Música Maravilhosa ela ficou brisada Louca, louca, louca Me disse que é melhor assim Descendo bem devagarinho Vamos sair por aí que fica bem mais gostosinho Vamos sair por aí que fica bem mais gostosinho Vamos sair por aí que fica bem mais gostosinho Ô brisa maluca, essa menina desce fazendo curva Eu gosto dela assim, descendo bem devagarinho Eu gosto dela assim, descendo bem devagarinho Yes, quero ver Dom, tim, dom, dom, dom Tim, dom, 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 dom Vamos sair por aí que fica bem mais gostosinho Dom, tim, dom, dom, dom Tim, dom, 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 dom Vamos sair por aí que fica bem mais gostosinho Dom, tim, dom, dom, dom Tim, dom, 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 dom Vamos sair por aí que fica bem mais gostosinho Tim, dom, dom, dom Pensaメmente �데i 还le pra irse Cleanse Hora Te parece Hora Porque Hora В Hora Hora Pro Hora Em Hora Hora Esa Vitor Tchau